Fala galera, beleza? Você está no GamerPro, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui de Stardew Valley, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, você está tendo problema em rodar mods depois que o Stardew Valley atualizou para a versão 1.55? Então vamos resolver esse problema, rapaziada. E antes de tudo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se for novo por aqui para receber novos vídeos, é ativar o sininho, comenta também, rapaziada. E vamos lá, vocês devem, pessoal que usa mod já deve ter notado que não está conseguindo. Alguns, né, muita gente já deve ter resolvido, mas vamos lá, tem gente que ainda não conseguiu. Eu mesmo, como não tenho jogado muito, fui inventar de jogar e comecei a ter esse erro aqui, ó. Ups, você não tem a versão .NET instalada, certo? Para instalar, que é o próprio mod, né, o SMAPI, ele pede para que você vá esse link aqui do .NET, da Microsoft e baixar, galera. É o seguinte, então vamos lá, começando do zero, a gente vai entrar no site do SMAPI. SMAPI, vamos lá, smap.io, tem a opção aqui de download, galera, eu vou escolher download direto, já tenho baixado aqui, mas vai baixar muito rápido. Vamos abrir, lembrando que isso aqui é a versão PC, hein, guys, isso aqui é para quem usa o Stargevalley no PC. Você vai vir aqui e copiar tudo, se o seu for Mac, você vai usar o comando do Mac, se for o Windows, você vai usar o do Windows, se for o do Linux, vai levar o do Linux. Para quem usa o Windows, você pode copiar somente o install e a pasta interno, dá um CTRL-C aqui dentro do próprio zip. E vamos na pasta do jogo, guys, aonde está instalado o seu jogo, se for o original ou se for o Piratex, certo? Vem aqui, cola, beleza. Vamos executar agora a instalação, veninstall.windows, vou aumentar aqui. Pode ver que agora está bem poluído, né, a pasta do Stargevalley, porque agora está usando uma nova estrutura de arquivos, guys. Por isso que está dando esses erros aí todos, está forçando você a fazer esse upgrade aí do .net, do .net, na verdade, né. Vamos lá, install.bet, daí vai dar a mensagem, você não tem a opção, guys, vocês vêm aqui, ó, vou fazer isso aqui, mas ainda, provavelmente vai continuar com o erro. Então, a gente vai vir aqui, ó, copia o link que pede, para você ir lá baixar, depois ele pede para você baixar a versão x64 e instalar e reiniciar o PC. Na verdade, talvez nem precise reiniciar o PC, mas vamos lá. Lembrando, ó, eu estou no Windows 11, guys, vou colar aqui, certo? Aqui a versão, você vai vir aqui, ó, consoles, app, desktops, app, vamos vir aqui no desktops, app, x64, muita gente pega a parte do, a primeira ali e dá erro, guys. Então, a gente vai vir aqui, ó, já baixou, 5.0.12, instalar, provavelmente muita gente instalou a primeira e dá erro, né, Prozinho? Vamos lá, a instalação foi bem sucedida, guys, vamos voltar agora lá e reiniciar a instalação para ver se vai dar certo. Tudo ok, guys, viu? Certinho. Lembrando, rapaziada, aqui, ó, essa parte aqui, ó, não é a consoles, app, não, é a ROM, desktops, app, certo? Versão x64, a minha aqui, meu processador é 64 bits, tem a versão 32 bits, que é a x86, pessoal que usa AMD, usa a ARM64. Beleza, vamos lá? Aqui tá, já estamos na instalação do SMAPI, ele pergunta aqui, onde você quer, você quer adicionar ou remover o API? É, a minha, aqui ele mostra a opção 1 na pasta da Steam, e a opção 2 você colocaria se você, se o seu startlel estiver instalado em outro, outro diretório, guys. Então, o meu é o número 1, apertou 1, dá enter, aqui tem a opção que você quer fazer, instalar ou desinstalar, eu quero instalar, escolho a opção 1 novamente, dou um ok aqui, guys, pronto. Beleza, tá instalado, mas ainda tem uma coisinha pra fazer, vocês já viram isso aqui em vídeo passado meu, vou deixar no card aí, pra você rodar o seu... Rodar o seu startlel vale e continuar ganhando o troféu, guys. Beleza, peraí que tá comendo aqui a tela. Vamos lá. Vocês vão vir aqui, ó, nessa linha, onde começa aqui, ó, a segunda linha verde, copia tudo até a parte da porcentagem, vem aqui, ó, dá o CTRL C, certo? Que você já pode fechar. E agora você vai na Steam. Esse comando eu vou deixar na descrição do vídeo, os downloads, o link, guys, dos links no primeiro comando, no primeiro comentário fixado, certo? Vocês vão vir aqui em startlel vale, aqui do lado esquerdo, vai em propriedades, é, e vai ter essa opção aqui, pessoal que usa mod já vai tá aqui, mas quem nunca usou ele a primeira vez, vai tá zerado. Vai vir aqui colar, colou, fechou, corre pro abraço, clica aqui pra jogar, ó, ali, já deu certo, o SMAPI abriu, meus mods com certeza vão quebrar vários aqui, guys, ó, todos esses ali que apareceu aqui, ó, na janela aqui, que estão, estão roxos aí pra vocês, estão rosa, meio rosa, é porque estão desatualizados, eu tenho que atualizar ele ali, já dá o link. Certo? Aqui eu tirei a música, vamos abrir o jogo, já rodou, guys, já com mod, inclusive, isso aqui é um mod, ó, aqui do lado, tá vendo que tem uma exclamação, não é interrogação, exclamação, ó, tudo fora de data, tá vendo, ó, já saiu a nova versão aqui desses mods, e aqui ele tá falando, ó, pra você atualizar. Por quê? Pode acontecer de ter erros dentro do seu jogo, por um simples mod estar desatualizado, guys. Rapaziada, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, se for novo por aqui, não esquece, se inscreve pra receber mais vídeos e dicas aí de Stardew Valley, eu gosto de jogar muito esse jogo aqui. aqui, é, vamos abrir uma fazenda aqui, fazenda cheia de mod, vamos ver se vai quebrar ou não, mas acho que não. Então é isso, o aviso tá dado, muito obrigado por assistir até agora, se tem alguma dúvida, volta aí, porque é simples, links na descrição, valeu, um abraço pra vocês, e até a próxima, guys. Valeu, falou, vou jogar aqui o meu agora, fui!